A CIDADE NO BRASIL A Águia do Vale voou Buscando com suas garras mais um gol Gol vai, glorioso esquadrão Vai, o grande campeão Mostrará todo o Brasil o que é A sua força e carro, a grande São José Você sempre será orgulho do país Contigo São José, me sinto tão feliz Nasceu para vitórias, és nato campeão Orgulho da cidade e de toda nação A Guia do Vale eu sei, terás vitórias mil Irá sobrevoar os campos do Brasil Não há quem te aguente, és forte, és varonil Campeão do meu Brasil Vai, pelo céu no Brasil Vai, nesse azul de anil A Guia do Vale voou Buscando com suas garras mais um gol Vai, vai, glorioso esquadrão Vai, o grande campeão Mostrará todo o Brasil o que é A sua força e carro, a grande São José Você sempre será orgulho do país Contigo São José, me sinto tão feliz Nasceu para vitórias, és nato campeão Orgulho da cidade e de toda nação A Guia do Vale eu sei, terás vitórias mil Irá sobrevoar os campos do Brasil Não há quem te aguente, és forte, és varonil Campeão do meu Brasil Vai, pelo céu no Brasil Vai, nesse azul de anil A Guia do Vale voou Buscando com suas garras mais um gol Gol! Vai, glorioso esquadrão Vai, o grande campeão Mostrará todo o Brasil o que é A sua força e carro, a grande São José Você sempre será orgulho do país Contigo São José, me sinto tão feliz Nasceu para vitórias, és nato campeão Orgulho da cidade e de toda nação A Guia do Vale eu sei, terás vitórias mil Irá sobrevoar os campos do Brasil Não há quem te aguente, és forte, és varonil Campeão do meu Brasil Vai, pelo céu no Brasil Vai, nesse azul de anil A Guia do Vale voou Buscando com suas garras mais um gol Vai, glorioso esquadrão Vai, o grande campeão Mostrará todo o Brasil o que é A sua força e carro, a grande São José Bela, ela, 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 ela Vai, ra, fa, via, fa Bela, fa, fa, via, fa Bela, ela, 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 ela A sua força e carro, a grande região Obrigado.